Massaveiro pro meu pai, o meu filho vai ser rico, isso já me satisfaz O meu carro acelera, nem sei pra onde ele vai, atropelar esse carro Olá galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Teto do Brasil Estamos indo agora lá na Torque One, tá vendo aqui ó, a peita Vamos tirar o gas pedal, eu vou lá na sede pra ele tirar o gas pedal Eu já vou explicar pra vocês exatamente o porquê e também vou mostrar como que funciona esse gas pedal O que eu gostei, o que eu não gostei, enfim, é isso aí, vamos lá pra Torque One Tamo junto, já se inscreve no canal E ó, se você quiser saber antes, era só seguir a gente nessas redes sociais aqui ó Não teria perdido, tá vendo? Tamo junto, é nóis! E aí, a gente está aqui na Torque One, vamos fazer a retirada do gas pedal E cara, não é por motivos ruins, é por motivos bons Vai vir um carro muito melhor aí com a gente Vocês vão descobrir mais pra frente no canal, então pra não perder nada, já se inscreve E o que acontece? Na retirada do gas pedal, eu vou mostrar pra vocês como funciona Qual é a praticidade dele, quanto tempo demora pra retirar ou pra instalar E também mostrar na prática como funciona A gente vai pegar uma borboleta e mostrar pra vocês, beleza? Então, tamo junto e bora lá tirar o gas pedal e ver quanto tempo dá, é nóis! Bom pessoal, meu nome é Derek, o pessoal da Dub veio pra cá também Fazer a retirada do gas pedal E eu vou mostrar pra vocês como isso é rápido, simples Equilomenta extremamente plug and play Não tem nenhuma dificuldade na instalação E vamos acompanhar aqui Bom, o equipamento aqui, ele é instalado no acelerador No pedal de acelerador São dois plugues, um macho e um fêmea E basicamente não tem erro O equipamento é composto por um chicote Uma caixa e uma chave seletora, né? Aqui basicamente eu já até despluguei já Um dos conectores E agora tô retirando o outro Então, como o dele aqui Demorei um minuto Não, sério? Sério? Nem deu pra gravar, velho? Não, é muito rápido, é muito rápido O que demora mesmo é o acabamento, né? O acabamento, no caso, tem carros que a gente precisa passar o chicote por dentro do painel Mas deixar aqui bonitinho Mas como o senhor que tava aqui por fora, é bem simples Pior é que meu carro ainda tem um monte de ferro ali, né? Pode dar adaptação mesmo assim Ô, Dereck, lá em cima a gente consegue mostrar pro pessoal a borboleta Vamos lá Como funciona Pra ele entender melhor na prática O efeito do gas pedal E por que que eu falo tanto nos vídeos e nos stories que eu gosto pra caralho Bom pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas E eu vou mostrar agora um pouquinho Sobre como o gas pedal acaba funcionando na ligação entre o pedal até chegar na borboleta Antigamente, os carros com pedal a cabo Tinha o pedal de acelerador Saiu um cabo dele que ia direto pro corpo do borboleta E assim, no momento que você pisava no pedal O corpo já abria imediatamente, praticamente Só que a partir dos anos 2000, 2002 Desenvolveu-se uma tecnologia onde criaria-se um delay nesse processo Ao invés de ir direto do acelerador para o corpo de borboleta Passaria-se pelo módulo E aí então ia dar a mensagem pro corpo de borboleta Tudo isso pra dar um tempo pra sonda conseguir ler um pouco dos gases que estavam saindo Na verdade, que estava sendo gerado pelo carro Pra que você tivesse um maior controle e até conseguir se estabilizar um pouco melhor através da sonda Então passou a sair do pedal pro módulo O módulo pegava essa mensagem e mandava aqui pro corpo de borboleta E aí teve esse delay E o gas pedal ele entra exatamente pra amenizar isso Pra dar um pouco mais de prazer ao dirigir Pra tentar basicamente imitar o que era o pedal a cabo Então nessa relação aqui Entra o pedal aqui no meio Então a gente sai do pedal O pedal do acelerador entra no gas pedal Aí o gas pedal vai modificar essa mensagem que vai mandar pro módulo E vai fazer a borboleta abrir mais rapidamente Demorado né? Vamos lá então Vamos ligar a ignição Temos aqui a chave seletora Vamos mostrar primeiro ele na função desligado Pra você ter uma ideia do que acontece Vamos acelerar Olha aí Aceleração total E a lentidão do sistema em resposta Vamos ver o que acontece Vamos lá É isso aí Vocês percebam que fica até mais rápido Do que o próprio cabo Aceleração convencional Pode acelerar Você veja que a borboleta já abriu 100% Antes até mesmo de a gente chegar no final do curso E basicamente esse sistema do gas pedal Pode ser controlado via uma chavinha touch Que a gente pode colocar no painel No console Pode colocar escondido Mas também a versão mais completa Conta com o bluetooth Com o nosso aplicativo exclusivo Da Torque One Tá? Esse aplicativo conta com algumas funções extras Além do mapa 6 Deixa com maior sensibilidade o seu pedal Começando pelas funções A gente tem o modo Valet O modo Valet É o modo manobrista que chamamos Ele limita o crescimento do veículo Então ele deixa o carro crescendo um pouco mais devagar Isso é muito, muito bacana Porque evita que as pessoas fiquem brincando com o seu carro E tal O modo Eco Que a gente fala que é um modo mais pra cidade Ele é um modo super confortável de dirigir E também tivemos vários casos de pessoas que conseguiram economia com esse modo Também super show Esse daqui é muito bacana É o pedal block Ele bloqueia 100% o pedal acelerador A gente fala que é uma segurança a mais Você vai deixar seu carro na rua Num lugar onde você não conhece Além do seguro Muitas vezes as pessoas nem tem Você consegue também bloquear o seu pedal 100% Ele não deixa acelerar mesmo E aí a gente tem aqui do off até o mapa 6 Que vai crescendo e vai ficando cada vez mais sensível ao seu pedal Sendo o pad 6 aqui, o mapa 6 O mais sensível de todos Ele é exclusivo aqui nessa versão com bluetooth Você não encontra esse mapa 6 nas versões anteriores E esse aplicativo aqui também Ele conta com uma versão exclusiva do gas pedal Que temos pro cruise Que é do start stop Tem essa opçãozinha aqui Que só você apertar Você desabilita essa função Toda vez que você para o carro não desliga mais É uma solução super prática Além também de você ganhar Todas essas possibilidades que o gas pedal te fornece Esse gas pedal é muito, muito bacana mesmo O Rodrigo utilizou no carro dele E ele contou pra gente que diminuiu até 1 segundo Do 0 a 100 Então ele fazia 11.2 E com o gas pedal no mapa 6 Ele passou a fazer a 10.2 Uma diferença extremamente significante E ele contou pra gente também que no modo valet Aumentou até 1 km por litro Muito bacana mesmo E é isso aí galerinha Vocês viram, tá aqui o gas pedal Dereck, muito obrigado Tirou em tempo recorde, vai pro business O cara tirou o gas pedal Lucão aqui, muito obrigado também Pô cara, a gente que agradece Tirou as dúvidas, né? Tirou as dúvidas A gente que agradece, cara De verdade Muito legal E galera, por que que eu coloquei o gas pedal no carro? Eu sentia esse problema Você quer andar mais com o carro e não consegue Você pisa e demora pra responder E com o gas pedal da Torque One Antes mesmo da gente fechar a parceria, né? Eu já estava com o gas pedal E me apaixonei E foi aí que eu falei Mano, eu quero essa empresa lá no canal Porque eles são foda Os produtos deles são bons Na prática eu senti antes Então não é uma opinião de um cara Que tem a parceria com a empresa É uma opinião de alguém que usou Gostou pra depois procurar a parceria Isso aqui vale a pena, né? A opinião de quem usa De quem usa, cara E todo mundo que eu conheço Que comprou e usa É a parte de nada Porque o negócio é muito legal E é isso aí Se você quiser Se quiser um pouco mais de informação Se já quiser comprar o seu Tem o link aqui na descrição E é só correr lá Tem também no Instagram Vai lá no Instagram deles Você vai conseguir mandar uma mensagem Ou já compra direto pelo site Eu garanto Eu aprovo E galera, mais uma vez Parabéns Tamo junto Até o próximo vídeo Tamo junto